Olá YouTube espectadores do site Saúde Frugal, mais um vídeo, complementando o vídeo do Elton, eu acabei de voltar do Cid Frutas Raras, que foi realmente uma motivação ver literalmente um paraíso, um jardim do Éden crescendo, muito lindo o local, a sensação de estar rodeado de 1500 espécies de frutíferas, uma planta no solo que vai passando por todas as frutíferas e que é magnífico, o local é lindo, dá uma sensação de calma, muitas árvores frutificando e você conseguindo provar 10, 15 frutas ao mesmo tempo direto da árvore, foi magnífico e foi uma motivação como um todo. Então eu acabei de mostrar no último vídeo as plantas que eu comprei lá no sítio do Elton e felizmente eu acabei no caminho de volta encontrando 6 espécies raras também numa lanchonete na estrada Rio São Paulo. Meu jardineiro particular aqui, meu pai felizmente ama plantar, cresceu na roça, né? Assumi, assumi a plantação, entendeu? E já estamos colhendo muitas coisas, hoje comemos uma melancia colhida aqui no local, no jardim aqui do, vai ser o Jardim do Éden. Jardim do Éden. Jardim do Éden. Jardim do Éden. Aqui embaixo tem a empim que eu vou mostrar na foto pra vocês. Ele acabou de tirar, né? Agora! Apesar de nós crudivos não termos muito uso pro a empim, eu tô botando eles numa dieta vegana que eles precisam e é muito mais ético, muito mais correto em todos os sentidos. Aí ele só pega o toquinho do a empim e já replanta. Então, querendo ou não, a empim é um alimento saudável comparado à dieta usual, né? É um alimento fresco, hipoproteico, tem muitas características boas, não é tão ideal quanto frutas e vegetais crus, só que como eles ainda estão num caminho de transição, eu fico feliz dele plantar aqui e colher aqui um alimento orgânico pra eles mesmo consumirem. Aí a gente já tem aqui, ó, ó, manjericão normal e roxo, cana, a manga carlotinha ali na árvore, é... hortelã, temos couve, repolho, a melancia que a gente colheu hoje, outra melancia crescendo, pimentão, pimentão, melões, cenoura, cenoura, quiabo de monte, tomate de monte, vários tipos de tomate. E banana de todas as qualidades também. É, mas a banana não tá dando ainda. De árvore, pimentas, as árvores a gente já tem mais de 100 árvores e agora vão ser umas 150. Mais ou menos. Eu acho que vai passar de 150. É. Em 1700 metros, sendo que uma boa parte já é edificada, porque é minha casa, ó, a cozinha do espaço de saúde frugal e alguns quartos e até mesmo meu futuro consultório. Então, não é o terreno inteiro só de planta. A maior parte vai ser destinada à plantação. Na verdade, tem muito pouca coisa construída comparada ao terreno inteiro, né, os 1700 metros. Mas essa é a ideia. Ter mais terreno pra plantio do que pra cimento. Cimento tem que ser o mínimo só pra gente conseguir morar. Plantio que é o essencial pra você poder doar comida. Pra você ter comida o tempo inteiro, o ano inteiro, orgânica, sem precisar pagar de altíssima qualidade. Porque até mesmo as melhores frutas do comércio não têm a alta qualidade como você colhendo direto do seu solo, num solo rico. Sem agrotóxicos, sem defensivos, entendeu? Tudo natural. Sim. Então, a gente ainda tem mais coisas lá na frente, já dando também, né? Tem. A gente já deu laranja, né? Laranja. Em pouco tempo. A cenoura, como o aipim, precisa de ter um terreno especial, afofado, fofado, com bastante terra adubada, entendeu? Regar sempre pra poder desenvolver mais a cenoura. Aqui, ó, que ela tá pequena. Porque o terreno é muito duro. Ela não desenvolveu a contento, como o aipim também não desenvolveu muito, porque a terra tá muito dura, muito... Não foi preparada. Agora que nós estamos começando a preparar, e nas próximas colheitas nós já vamos ter cenouras maiores, bonitas. Então, como que a gente planta? Escaladeira, nós vamos afofar a terra, como ele manda, uns 30 centímetros de diâmetro e uns 70 de profundidade, não é isso? Uns 50, 50 de profundidade. 50 de profundidade. Aí, pra deixar a parte do subsolo, a terra original, e os 30, os 20 centímetros do subsolo original, e os 30 centímetros pra cima, terra preta, né, com bastante matéria orgânica. Depois da escavadeira, você, então, vai acertar o buraco aonde a planta vai ser plantada com... Qual que é o nome dessa ferramenta? É, isso aqui é o acertador de... É o que remove a terra, né? É, estamos plantando aqui o pé de joaúna. Joaúna. Você vê, se você, ele já planta de uma maneira, já com aquela proteção, já num tamanho certo, mais ou menos, entendeu? Você vê, ó, olha aqui. Olha lá, você tá cobrindo toda... Agora, depois você vai ter que proteger, porque o problema é o vento aqui. A planta, a gente vê ela num estágio inicial, né, ainda sem sementes, ela começando a secar, ó. Já vê a planta já um pouco mais seca, e as sementes começando a aparecer por baixo dessas coisinhas verdes que ficam na frente. Mas se você for tirar as sementes, ela ainda não tem... E vários insetinhos, que lindo! É, mas se você for tirar as sementes, elas ainda não têm... Ela tá... Se você for tirar a casca, ela só tá a casca. A semente dentro, realmente, ainda não apareceu. Aí você vem e pega a planta já quase morrendo, né? Ela bem seca, ó. As folhas estão secas, a cor perdeu. Mas aí você vai começar a tirar essas cascas aqui. Você olha. Quebrou a semente. Quebrou a casca. Lá de dentro tá a sementinha. E é daqui que sai a semente do girassol. Você come. E semente de girassol, direto da horta, orgânica, deliciosa. Essa aqui eu plantei comprando semente na Casa Pedro, hidratando ela e jogando no solo. Ou seja, eu joguei água durante oito horas nela, num pote, ela começou a brotar, começou a germinar. Isso a gente só botou no solo. E três meses depois, eu acho. Foi mais ou menos uns três, quatro meses. A gente tem semente de girassol aí pra um ano. Porque pelo tempo que demora pra tirar ela, você acaba não comendo muito, né? Que é o natural na natureza. Mas, ó. Delicioso. E pra quem diz que frugívoro não come proteína. Isso aqui é extremamente hiperproteico. Apesar da gente não nos basearmos em sementes oleaginosas, né? E castanhas. A gente come um pouco delas. E, mesmo assim, eu tô... Eu acho que desde domingo... É... não. Eu tô desde quinta passada, já tem mais de uma semana, consumindo basicamente fruta. Eu jantei frutas vegetais a maior parte dos dias. Nos últimos três dias eu comi uma cabeça de alface janta. E nos últimos dois eu... Só... não. Um dia desses últimos três dias eu comi uma cabeça de alface com dois tomates. E nos últimos dois dias eu fiquei só de fruta. Não me exercito, já tem uns três ou quatro dias por causa dessa viagem pro... Pro... Sítio de frutas raras. Mas, você vê que mesmo ficando só de fruta... Que fruta vegetal é fruta. Apesar de ter um pouco mais de proteína e gordura. Né? Frutas vegetais como tomate, pepino, pimentão. Você vê que... Continua seco de dadó. A musculatura não vai embora. Você fica bem seco. Mas... Fica forte do mesmo jeito. Tem músculo. Só que você não tem aquelas extra capas de gordura. É... Inchaço, retenção hídrica devido a muito sal. Então, o organismo fica um pouquinho mais sequinho. O rosto um pouco mais fino. Também por causa da dieta hipoproteica. Mas... Eu consigo levantar mais peso do que quando eu era onívoro. Então... Músculo tem. Só a composição corporal... É diferente do que uma pessoa onívora. Mas só que... Não é na verdade diferente. É o normal. É o natural. O onívoro, comendo comida cozida... Hipersódica... E... Milhões de outras coisas... Que na verdade tem uma composição corporal normal. Ele... Seu coraço plantou isso há pouco tempo. Ele comprou já uma muda. E olha só. As amoras já crescendo. Verdinhas, mas já crescendo. Através da muda que ele plantou há poucos dias. E... O outro jardim do Éden. Que é a frente do jardim. Seu coraço adora... Umas flores, mas... A gente plantou muita bananilha aqui também. São 12 espécies de bananas diferentes. Bananas da terra, ouro, prata, d'água... Mamão ali... E outras árvores... Esse daqui acho que é a tangerina. Limão doce. Tem laranjas também. A gente já tinha plantado há algum tempo. Mas acabei de chegar de viagem. E olha o que eu vejo. Feijão de corda crescendo no meu jardim. Ó. Esse daqui tá madurinho. Já dá até pra colher. Como eu já conheço, nunca tinha visto ele cres... Tinha visto uma vez só ele crescendo já em uma árvore bem grande. Mas, vou mostrar pra vocês ali abrindo. Um coqueiro. Germinando. Depois de muito plantio. Depois de plantar nossas mudas e nossas árvores frutíferas. A gente vai almoçar. Seu coraço acabou de colher a primeira melancia do nosso quintal. Cresceu perfeitamente. A gente só semeou ali. Acho que o que? Três meses depois, já tava brotando. Já tem melancia. E tá docinho. Tá boa, boa. Colhido aqui, né? O solo ainda nem é muito rico. Não, não tá preparado. A gente não... A gente jogou semente no chão ainda. O solo era bem pobre, né? Ainda não tem tanta árvore. Não é bem... Não tem muita matéria orgânica. Mas cresceu perfeitamente. E eu vou de mangas. Mangas pêssegos aqui do local. E uma manga palmer que eu comprei ontem na promoção bem madura. Então, esse aqui é um vídeo frugívoro com almoço frugívoro no sol de Saquarema. Eu tô quebrando meu jejum agora, né? Jejum intermitente. Tava desde que eu acordei sete horas da manhã em jejum. Já são, acho que, quase três da tarde. Sem sensação ruim nenhuma, além de sensações boas. A gente tá em jejum. E agora... Vou me mangar. Vamos nos frutar. Então, gostou do vídeo? Compartilha. Posta seus comentários aqui embaixo. Se cadastra na Mala Direta do site do blog. Se cadastra aqui no canal do YouTube. No Instagram. Segue nosso site. Lê nossos e-books gratuitos. E ainda fica ligado aos nossos cursos retiros aqui em Saquarema. Principalmente agora, os próximos são em janeiro. Dia 20 a 23, o Festival da Fruta. E 25 a 29, o Crulinária Gourmet. E, além disso, lê nossos seis livros já publicados. Indo pro sétimo. E, pra completar a felicidade, acabei de ver minhas últimas duas notas que faltavam. Do estágio de clínica e de patologia 2. E, felizmente, estou formado. Acredito eu que já em janeiro estaria começando a clinicar. Então, muita saúde frugal e até a próxima. Música Música Música